Nossa, acho que a gente tá... É questão de filhos. Questão de filhos. Você sonha em casar, ter filhos? Tenho esse sonho. Tenho. Eu acho que é o principal sonho da minha vida. É. É ter filho. Você é louco, eu sou fissurada em criança. Tem a sua filhada, né? Se a Bia estivesse aqui, vocês me desculpam. Mas eu só ia ficar com ela, conversando com ela. Eu gosto demais. Sempre gostei demais. Eu acho que a cabeça da criança, ela... Não é encantador demais? É um trem que eu não consigo nem explicar. É muito ingênuo. E é um amor assim que... Nossa senhora. Não tem explicação. É um amor diferente de todos os outros. Aí, quando você vira pai ou mãe, você entende seus pais. Você fala, meu Deus, é isso que eles tentem por mim. Que é doido. Aí você ama mais eles ainda, né? Mais. Mais ainda. Tipo, valoriza mais ainda, sabe? Nossa, porque é uma coisa... Arrepia, assim. É um amor que não tem. Não tem. E aí, agora que nasceu o Caio... Tem o Caio. Então, você acha que você fala assim... Nossa, será que eu vou amar igual? Eu amo a Bia? E aí você ama igual. 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 Não diferencia em nada. Nada. Tipo, você quer... E a Bia com ele? Ah, ela é apaixonada nele. Ela fica assim... É, cuida dele. É. Sabe isso que a gente tem de querer apertar? Ela tem isso também. Tem. É muito fofinho. E ele é apaixonado nela. Apaixonado. Ela chega, ele já fica procurando a voz dela, assim. É assim com a Sossô também. Eu tenho uma priminha, né? Que é minha filiada. Sofie, e nasceu o Zion agora. E aí, eles estão indo na escola, né? Eles estão ficando na escola. E aí, o Zion fica separado. Em outra sala, ela fica em outra, né? Com os amiguinhos pintando lá e tal. E o pai dela falou, ó... Sossô, filha, você tem que cuidar do seu maninho na escola. Cuida dele. E ela ficou com isso na cabeça. Diz que toda hora, ela tá lá fazendo as tarefinhas dela. Ela lembra o Zion. Ai, meu Deus. Ela vai. Ela tem... Desse tamanzinho. Ela vai lá ver o Zion. Ai, vê se tá tudo bem. Conversa, dá uma brincadinha com ele ali. Ai, ela volta pra sala dela e continua. Olha. Ai, fofo. Três vezes por dia, ela vai ver ele. Fofo demais. Que querida. Eles moram por aqui? Fofo demais. Você é maluco. Muito foda. Eles moram por aqui? Não. Não, né? Não. Eles moram em Londrina. Ah, eles moram lá. Você já morou também lá, né? Ai, eles ficaram? É, eles ficaram. Eu morei dois anos e pouco em Londrina. Eu comecei a minha carreira a organizar lá em Londrina. Que começou a organizar o negócio. Até uma agenda, sabe? De show. Você mudou pra lá pra isso? É, porque o Sorocaba, ele entrou de sócio no nosso projeto. E a partir desse momento, as coisas começaram a ficar mais organizadas, né? A ter mais grana envolvida. Pra você poder ter mais funcionários, mais pessoas trabalhando com você. Tudo mudou. Tudo mudou. A coisa ficou mais nacional, né? E aí, meteoro daí explodiu. Aí, uma coisa foi junto com a outra, assim. E aí, meteoro daí.